Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Cai pelo nono mês seguido o número de desempregados no país. Quem tem os detalhes ao vivo pra gente é o repórter Paulo La Sálvia. Olá, Paulo. Boa tarde pra você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, os números são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e foram divulgados nesta terça-feira por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. A PNAD Contínua revela que a taxa de desocupação caiu 0,6% no país no trimestre fechado em setembro em relação ao trimestre imediatamente anterior, aquele que foi finalizado em junho. Em números, significa que 524 mil pessoas deixaram a situação de desocupação no país. Já em relação à população ocupada, neste mesmo período de comparação, houve um aumento de 1,2%, o que significa 1 milhão e 100 mil pessoas que passaram a ter renda neste período, principalmente como autônomos, ou seja, trabalhadores por conta própria. E um setor que deve se somar a esses segmentos que já estão gerando empregos líquidos no país é o setor do comércio varejista. Segundo a Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, a expectativa é que até dezembro sejam gerados mais de 73 mil postos de trabalho temporários nesta época do Natal, onde esta é uma tradição. Estes mais de 73 mil funcionários empregados temporários devem se concentrar principalmente em dois segmentos, no de vestuário e no segmento de hiper e supermercados. Juntos, eles respondem por 42% da força de trabalho no comércio varejista brasileiro e por 60% das vendas no Natal. Caso essa expectativa da Confederação Nacional do Comércio se confirme, vai ser o primeiro aumento de temporários no período natalino registrado no país nos últimos dois anos. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Paulo. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você aí. O Comitê de Política Monetária, o COPOM, sinalizou a possibilidade de manter a redução da taxa básica de juros, a Selic, em 2018. A indicação consta na ata da última reunião do Comitê do Banco Central, que reduziu a taxa para 7,5% na semana passada. Para o COPOM, o processo de flexibilização vai continuar dependendo da evolução da atividade econômica e das projeções e expectativas de inflação. E o orçamento de 2018 vai ter mais receitas e menos gastos. O anúncio foi feito pelo ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. As medidas demonstram o compromisso do governo com a reestruturação das contas, de acordo com Diogo Oliveira. O orçamento do ano que vem vai ter novas receitas e menos gastos. Do lado das receitas, são R$ 14,5 bilhões a mais para os cofres públicos. Entre esses ganhos estão os seguintes. São R$ 6 bilhões com um novo modelo de tributação para fundos de investimentos fechados para grandes investidores. R$ 8,3 bilhões com a reoneração da folha de pagamentos das empresas. E R$ 2,2 bilhões com a elevação da contribuição previdenciária dos atuais 11% para 14% para servidores públicos que recebem mais do que R$ 5 mil por mês. Já do lado das despesas, a conta leva em consideração uma economia de R$ 4,4 bilhões com o adiamento do reajuste de categorias de servidores públicos de 2018 para 2019. É mais uma demonstração do processo de ajustamento e de aperto orçamentário que o governo federal vem implementando nos últimos anos e que terá continuidade no ano que vem e que, portanto, demandará ainda uma continuidade das ações do governo no sentido da responsabilidade fiscal e da reforma fiscal. Nós necessitamos, a partir daqui, olhar para o orçamento dentro de uma perspectiva de reorganização das contas públicas e não simplesmente dentro de um processo de cortes de despesas. Isso é, em grande medida, o resultado da disciplina do teto do gasto que vai implicando a cada ano a necessidade de mudanças estruturais na despesa pública. Agora o governo vai enviar ao Congresso Nacional uma mensagem modificativa em relação ao orçamento de 2018. Isso porque quando a peça orçamentária foi destinada ao legislativo em agosto, ainda não havia sido aprovada a revisão da meta fiscal para o ano que vem, que prevê um saldo negativo, despesas maiores do que receitas, de R$ 159 bilhões. O orçamento de 2018 prevê também o salário mínimo, que antes estava previsto em R$ 969, foi corrigido para R$ 965. Inflação de 4,2%, taxa de juros básica da economia, a Selic, de 7,25% ao ano e crescimento da economia de 2%. A Agência Nacional do Petróleo, ANP, revisou para cima as projeções de arrecadação com a exploração dos seis blocos de pré-sal leiloados na última sexta-feira. A estimativa de arrecadação subiu de R$ 400 bilhões para R$ 600 bilhões. Apenas com um bônus de assinatura, foram arrecadados mais de R$ 6 bilhões. Na prática, significa que mais dinheiro vai ser investido no Brasil e gerar emprego e renda, especialmente nos estados e municípios em que a exploração de óleo e gás são a principal atividade econômica. O governo federal prorrogou até o dia 14 de novembro o prazo para os empresários aderirem ao Programa de Regularização Tributária, o REFIS, que é o financiamento de dívidas com a União. A medida foi publicada agora há pouco, em edição extra do Diário Oficial da União e já havia sido confirmada pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, após uma reunião com o presidente Michel Temer, ontem em São Paulo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.